Neste Natal, a Kaspersky tem um presente pra você. Que tal garantir aquela skin, aquele lanchão ou quem sabe um joguinho? Comprando o Kaspersky Plus, você garante um voucher de 10 reais na Bonox para descolar um gift card no LoL, iFood, Steam ou em várias outras plataformas. Venha celebrar com a gente e garanta já seu luxo de Natal. Galera, quem diria que depois da reportagem do Fantástico, exibida ontem, dia 17, hoje, segunda-feira, dia 18, já teria várias operações da polícia civil em vários estados brasileiros prendendo, já levaram em cana, vários influenciadores. Neymar e Felipe Neto, como está? Como está essa, galera? Você vai ver reportagem que agora, tá? Tem muitas operações em andamento. Como eu disse até no meu vídeo ontem, isso iria espalhar no Brasil. Vários processos e processos, investigação em um lugar, investigação no outro e o negócio ia pegar. Hoje, já aprenderam cinco carros de luxo, motos, aparelhos eletrônicos, no caso, maquininhas e muitas outras coisas. Os caras desviaram foi muita coisa mesmo. O tal Jogo do Tigrinho, certo? Também a Blaze e muito mais. Está aqui as reportagens, tudo bonitinho. Para você poder conferir a partir de agora. Já verifica a sua inscrição no canal, tá bom? E ativa o sininho. Olha só o que diz aqui, então, a reportagem. No Pará, a polícia civil prendeu hoje seis pessoas, entre elas, influenciadores digitais. Essa operação investiga uma organização criminosa envolvida em jogos de azar na internet. Todos os alvos da operação são influenciadores, que tem até 300 mil seguidores nas redes sociais. Jéssica Meireles é um deles. Ela foi presa hoje. Segundo as investigações, os influenciadores ganhavam dinheiro para incentivar os seguidores a fazerem apostas em plataformas de jogos de azar, ilegais aqui no Brasil. Então, vamos jogar na minha indicação, tá aqui, esse é o link e bora fazer dinheiro. O advogado de Jéssica disse que ela não sabia que se tratava de uma atividade legal. Acredito que, além dela, muitas outras pessoas são aliciadas para fazer a divulgação desse tipo de aplicativo. Segundo a polícia, este homem, que se apresenta como o mago das unhas, faz parte do esquema e também foi preso hoje. Os investigadores dizem que ele é um dos principais alvos da operação, junto com a influenciadora Noelle Araújo. Os policiais estiveram em condomínios de luxo em Belém, atrás de Noelle, que não foi encontrada. A mãe dela foi presa. Nesta casa de prostituição em Belém, os policiais tiveram que quebrar as janelas para entrar. O local seria usado para lavar o dinheiro das apostas. A polícia também quer saber quem são as pessoas que comandam as plataformas de internet. São elas que contratam os influenciadores para divulgar esse tipo de jogo nas redes sociais. Segundo os investigadores, dois dos principais alvos dessa operação movimentaram cerca de 29 milhões de reais em seis meses. Esses influenciadores eram só a porta de entrada de um esquema milionário em que várias outras pessoas estão envolvidas. De acordo com os policiais, os ganhadores não recebiam o dinheiro dessas plataformas de apostas. Quem entra nesse jogo nunca ganha. Quando você vai retirar, desbloqueia o valor. A ação é resultado de quatro meses de investigação. Carros de luxo, motos, celulares, equipamentos eletrônicos, máquinas de cartão e computadores foram apreendidos. Seis alvos são considerados foragidos. Galera, tá complicado. Vai chegar, cara. Você pode ter certeza que quando eles tiverem acesso aos e-mails, quem contratou, quais eram os valores, vai chegar nesses grandes. Isso vai acontecer. Tanto é que nessa outra reportagem aqui, ó, se você observar, ó, influências que rejeitaram a publicidade. Um deles conta que, cara, preste atenção nesse valor. As cifras variam de acordo com o número de seguidores de cada um desses nomes, que podem chegar a 50 milhões de cachê para divulgar esses jogos de azar. A questão não é divulgar. Ah, eu vou divulgar aqui o Office da Microsoft, tá? O Office aqui, o antivírus da Kaspersky, outra coisa. A questão é que esses sites de apostas, esses aplicativos, são fraudulentos e fraude no Brasil, estelionatário, outras coisas. É crime, meu brother. Entendeu? Esse é o detalhe. Então, como vocês estão vendo aqui, a reportagem da vaga de dinheiro, movimentação. Cara, muita coisa. Esquema. Isso é crime. Então, tem um cara aqui que fala, Cellbit, eu acho que é assim que se pronuncia, revelou que rejeitou propostas da campanha publicitária com valores exorbitantes. Em suas palavras, para empresas como a Blaze, neste ano ele recebeu uma oferta de 6 milhões de reais, que são, de certa forma, pago para eles aqui, certo? E o que é que esses caras não ganham? O que é mandado para paraísos fiscais e assim vai, só negando imposto e assim bagaceira vai acontecendo. Então, vai chegar nos caras grandes, como até diz a reportagem aqui do Terra da UOL, cara. Neymar, Felipe Neto e outros. Veja famoso que divulgaram a Blaze e não foram citados pelo Fantástico. Eles não foram citados. Mas isso não quer dizer que não haja investigações em paralelo para pegar essa galera. Não estou dizendo aqui que o Neymar vai ser preso, Felipe Neto, estou dizendo nada disso. Mas você está vendo a proporção que isso está tomando, que é desde o começo do ano que vazou. Tem um vídeo do Daniel Penini, alguma coisa assim, se eu não me engano, até sob o nome meu aqui, né? Meu nome, inclusive, mostrando sobre a fraude da Blaze ou do mais com o algoritmo ali engana. Cara, eu sempre também fui contra essas questões. A gente vê toda hora aqui anúncios e anúncios e anúncios. Ah, ganho dinheiro em dólar aqui. 70 mil por mês. Gente, não existe. 70 mil por mês não, por dia. Desde que eu vejo aqui mil dólares em um dia. Pô, bicho, pelo amor de Deus. Está chegando, cara. Está chegando, está aqui, ó. Aí, é claro, que vamos dizer, ah, a Globo não falou porque eles são grandes. Ou porque isso, isso e aquilo. Mas se está chegando nesses caras, chegou nesses pequenos aqui, o que a polícia não tem de informação, de e-mails, o cara que ofereceu dinheiro, quem que é, de onde é que é, vai chegando até, né? Vindo os cabeças aí. Então, ainda tem muita coisa para acontecer, cara. Muita coisa mesmo. Então, foram vários que não foram citados na reportagem do Fantástico. Mas você pode ter certeza. Um monte de gente que foi lesada, que agora está sabendo que foi um esquema criminoso, que desviou milhões e milhões e milhões de dinheiro de pessoas. Tudo bem que estavam jogando ou não, mas que, de certa forma, foram lesadas, foram enganadas. E isso é crime no Brasil. Então, quantos processos que não vão ocorrer? Para esses influenciadores que divulgaram isso. Então, cara, vai chegar uma hora que não tem como. Porque já estourou, tá? Se passou em rede nacional, o negócio está pegando fogo. E hoje, né? Por incrível que pareça. Claro que o que vocês viram da reportagem, foram quatro meses de investigação para chegar hoje nessa operação. Certo? Quatro meses. Como eu disse, imagine outras operações que não estão em andamento, que estão em segredo. Vai acontecer, meu brother. Aí tem uma reportagem dessa igual veio ontem. Bombástica? Você pode ter certeza que vai chegar nesses grandes. É só uma questão de tempo. Mas eu quero saber a sua opinião, meu nobre. E aí? Você acha que esses caras aqui vão sofrer nessa questão de... Pode até ser preso, nesse caso, da Blaze? O que vocês me dizem? Comenta aí abaixo. Tá? Tá. Tá. Obrigado.